Oi, prazer em conhecer você, é o Felipe Miyake. Isso, prazer. Chefe do Lavarene e Gastronomia aqui em Curitiba. A sua função qual é, Felipe? Chefe de cozinha. De qual restaurante? Do Lavarene e Gastronomia. Pois é, meus parabéns. Muito obrigado. E o Felipe, uma coisa que eu entendo que é extremamente importante é que os restaurantes digam quem são os chefes, qual é a equipe que atende. Porque aqui, principalmente, a gente nota uma variação muito grande de qualidade. Mas, além disso, como eu disse pra você, eu tenho uma amiga, Lúcia Miyake, né? O sobrenome é Miyake mesmo, né? Isso. E ela vai ficar feliz de saber. Só que ela leciona aqui na Católica, na Universidade Católica. Até deve estar indo pra Suíça pra fazer um... A família é pesada. É gente boa, viu? Que bom. Que bom. Os parabéns, viu? Parabéns pela qualidade, tá? Muito obrigado, hein? Tchau, gente. Um prazer mesmo dia sempre que vocês estiverem aqui. Pode deixar que a gente vai pegar os serviços de vocês. Não, por favor. Não há problema de eu botar em blog, YouTube, Facebook? Não, por favor. Estamos fazendo propaganda no restaurante, né? Não, não tem problema nenhum. Cliente nosso, sempre da casa. Onde a qualidade é uma referência. Muito obrigado, hein? Muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.